Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades, falamos aqui da nova sede Guarani Auto Peça que fica na Avenida Vilarinho, onde 51, bairro Venda Nova Belo Horizonte, Minas Gerais, venha conhecer a nova loja, maior estoque, sempre mantendo o menor preço. Semana de promoção aqui, linha de produtos, Dafra Smart 125, scooter da Dafra aí, muito boa, do qual o Guarani Auto Peça tem bastante peça aí ó, carenagem do guidom, tá, produto usado em bom estado de conservação por apenas R$ 150,00. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 9627, 6566 e adquira já sua carenagem do guidom para a moto Dafra Smart 125 cilindradas. Se tiver Instagram, siga o Guarani Auto Peça através do Instagram, Guarani Auto Peças Oficial.